Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da Vovó Benta é o seguinte, vizinhos chamam a polícia para acabar com o culto, e olha no que deu. É lógico, que todos devemos orar, e clamar a Deus por tudo de bom que acontece na vida da gente. Masca entre nós. Precisa fazer isto berrando e gritando. Pois é. Isso é o que acontece diariamente na casa do pastor Armando. Todos os dias é glória a Deus, aleluia, o sangue de Jesus tem poder, vai de ré Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor. E tudo isto de voz alta. Os vizinhos, já incomodados com tanta gritaria nos pés de seus ouvidos, resolveram dar um basta. Vamos chamar a polícia. Não suportamos mais ouvir esses bandos de retardados gritando feitos loucos. Então os vizinhos em comum acordo, resolveram ligar todos ao mesmo tempo, e chamar uma viatura para ir até o local, acabar com aquela bagunça. Dez minutos depois, a polícia chega até o local, apertam a campainha, conversam por alguns minutos com os donos da casa, e entram a convite do pastor. Pronto. Agora tá tudo na paz. Pensaram os vizinhos. Mas a alegria durou pouco. Minutos depois começou de novo a gritaria, e dessa vez com mais força, e com mais gente. Como assim? Com mais gente? Isso mesmo. Com mais gente. Vou explicar. Os vizinhos perceberam que a viatura dos policiais estavam lá, e mesmo assim a gritaria continuava. Então resolveram espiar, para ver o que estava acontecendo. Tiveram uma grande surpresa. Os policiais também eram evangélicos, e fiéis da igreja do pastor Armando. Os vizinhos então não acreditavam no que viam. Mas porém, ao ver aquela gente toda clamando, e chamando pelo nome de Deus, sentiram algo tocar em seus corações, e resolveram também participar. E mais. Alguns dias depois, os vizinhos se batizaram na igreja do pastor, e diariamente, todos se reúnem para clamar a Deus. E ainda antes de começar o culto, eles vão de porta em porta, chamar o restante da vizinhança para participar. Isto é uma prova que quando Deus quer, Deus faz. E não há nada, e ninguém neste mundo que possa ir contra os propósitos de Deus. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta, e até mais.